Salve torcedores santistas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar. Juventus aceita negócio imediato por Alexandro e Santos tem decisão exposta com o dedo do presidente. O lateral esquerdo de 32 anos passou por 9 temporadas na Vecchio Signor após se destacar com a camisa do Santos. Alexandro retornou de contusão na Juventusita, mas hoje não conseguiu ainda ter o status novamente de titular da equipe italiana e seu retorno ao futebol brasileiro está ficando cada vez mais claro. E o Santos? O jogador de 32 anos tem contrato com a equipe italiana somente até o meio do próximo ano, quando se encerra a temporada na Europa, mas pode retornar antes mesmo disso. A reportagem do Bolavir Brasil já trouxe com exclusividade que a Juventus está disposta a liberar o jogador de forma antecipada em janeiro para ter uma redução em sua folha salarial. Apesar disso, o Santos ainda não fez qualquer tipo de movimento para tentar a contratação do atleta, que ganhou espaço no futebol brasileiro com a camisa alvinegra do Peixe. Por conta das eleições, Andrés Rueda não está tomando nenhum partido em contratações ou renovações contratuais, querendo deixar tudo a cargo da próxima gestão do Santos, que tem votação no fim do ano. Isso pode ser um problema, visto que outras equipes já estão conversando com Alexandro, como Corinthians, Grêmio, Atlético e Flamengo, este último com algumas questões mais adiantadas. Nesse sentido, por conta das eleições, isso pode acabar atrasando as conversas, visto que os candidatos estão focados no pleito que não tomaram as rédeas de reforços. Alexandro pode voltar ao Brasil, mas não deve retornar ao Peixe. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento trago mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado! Um abraço!